Meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, tô indo levar, resolver umas coisinhas e vou levar vocês comigo. Olha ali onde o Ricardo tá, todo chato. E eu vou lá no shopping daqui de Petrolina, se vocês não conhecem o shopping aqui de Petrolina, vocês vão conhecer, tá bom? Então é isso, já se inscreve no canal, deixa teu joinha aí pra ajudar a pessoa aqui e vem fazer parte dessa família, tudo bom? Bem, vamos Samuel? Bora! Bora mulher! Cadê a disposição? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 lá no hiper. O marido nem gosta de promoção, né, marido? Eu já tenho cara de promoção. Sai daí, Elias! Eu vou mostrar depois o mamãe coisa. O mamãe tá gravando. Volta lá, Mari. Gente, vocês não ligam pros gritarem aqui, não, que aqui a vida é real. E aqui não tem nada de escondidinho, não. Eu comprei dois. Comprei desinfetando, porque eu só uso desse aqui, porque ele é muito cheiroso, muito bom. A hidratação dos meninos, né? Vem de hidratar. Duas pedras sanitárias, um vinclorogel, um MM que o Samuel pegou. Comprei seis salgadinhos desse, um pra cada. Yoquitos. Mãe, já acabou a nossa. Comprei seis desse, cebola delícia. Pãozinho pra jantar. Mais um chazinho pra mim, né? Vocês sabem que eu amo. E esse pão aqui integral, que eu amo. E o que mais? Deixa eu ver. Aqui eu comprei esse balde pra mim colocar pão de prato de molho, sabe? Mais de dez reais. Aí eu peguei uma suquita, dois leites. João Paulo, tava de quatro reais o leite de caixa. Peguei dois. Dois leites de caixa. Tem sabão em pó. É pra fazer o lescão. Tixa, dois quilos. Lixeirinho, né? Sacola pra lixo. E... Meu nome disso, meu Deus. Papel, toalha. E a frigideira que eu mostrei pra vocês. Essa aqui foi vinte e cinco reais. Ela é bem boa. Eu gosto dessa marca. E comprei essa com tampa, gente. E foi sessenta reais lá no Hiper. Também. E ela é bem grande, ó. Vem com tampa, ó. Tá vendo? E deixa eu ver. Aqui foi o quê? Comprei um macarrão, dois arroz, que tava faltando, dois... Requeijão cremoso, mais dois, né? Escalpos meninos, né? Cereais. Mais uma margarina. É morto. Tava de seis reais essa margarina. Aqui é dez reais. Uma pilha de um negócio ali que eu comprei, que vocês vão ver. João Paulo, sabe quanto tava a pilha recarregada do violão? Quarenta e nove. Só? Hum. Eu não peguei que você não tava usando o violão? E eu trouxe ali. Hã? E eu trouxe. Hum. Ah. Ih, pessoal, foi isso? Foi. Aí aqui eu comprei salsicha. Tem mais que compras aí? Tem. Ah, um copo. Comprei salsicha. E aqui, mortandela pra jantar. Mortandela. Mari, você já comeu. Mortandela pra jantar. E é isso. Foi? Foi. Ah, muito bom. Esses copos de quinze reais que aqui tá. Olha. Olha só. Ei, minha. Pode pegar, tô bem. Esses copos que eu tava sem fizera. Tem nada. O que é que a mamãe faz nessas horas? Nibirinho. Respira fundo. Porque tudo caindo aqui. Como é que pode? Ah. Gente, olha o que eu comprei pra nossa covinha. Pra uma batedeira. Depois eu mostro bem direitinho pra vocês. Vou precisar também. E comprei um mix, pessoal. Porque eu achava muita necessidade. Eu queria fazer pão de queijo, com mix. eu queria fazer café cremoso, triturar verduras. Ui, eu comprei. Louvado seja Deus que abençoa e nos dá as condições de comprar. Não é mesmo? A moita delas. Ih, pessoal. Ali tem um negócio que eu comprei pra mim que depois eu mostro pra vocês. Depois eu mostro. Depois. Agora não. Tô cansada, viu? Tô cansada. Desculpa aí a... A lata não é muito boa. Mas é isso. Foi essas comprinhas que eu fiz hoje. Né? E... Comprinhas que eu tava precisando mesmo, gente. Frigideira. Tava sem frigideira. E olha só essa. Com tampa. Com o design da tampa dela. E muito boa. Ó. Ui, ela vai até roubar. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ela é distraída aqui, ó. Vendo. Então, ó. Tá precisando mesmo. E essa daqui pra fritar, fazer tapioca. e vem com a espada. Essa espada, não sabe? Mas, enfim, vem. Não, Samuel. Pega mais, não. E é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês as comprinhas tudo direitinho, tá bom? É... A batedeira e meu mix. Depois eu mostro um vídeo bem específico pra vocês. porque agora eu tô muito cansada. Muito cansada mesmo. Tomando um cafezinho aqui. Vou guardar essas coisas. Tá bom. E vou cair na cama. Tô muito cansada. Tô cansada. Meninas, vou ter aqui porque vou mostrar o que eu comprei. O que que vocês acham que tem aqui? O que que vocês acham que é? O que que vocês acham que tem aqui? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Isso aqui tá mostrado não, né? É um pouco, né? Tá aí. Ah, tá. Vocês caíram. Oxi. Quieto. Você fica quieto aí. Tcharam. Minha balança. Sim, gente. Comprei uma balança. Tá na promoção. Eu comprei. Ela é assim, ó. Essa daqui. Ela tem o nome balança eletrônica de vidro, né? Vidro temperado. E ela suporta até 150 quilos. Escala de graduação, não entendo. 100 gramas. Quatro sensores. LED, né? TCD. Liga automaticamente. Indica excesso de peso e bateria fraca. Então, é assim. E Maria vai colocar agora a pilha. Cadê a pilha, Ricardo? Não, senhora? Não, senhora. Ah. Aqui, ó. Porque a filha dela, a moça, disse que era pra trocar, né? Porque não presta. É muito tempo. Eles guardaram, né? Desde fábrica. Então, eu comprei. Foi cinco reais. E Maria vai estar lá. Porque essa pessoa aqui só dorme pegando no do TT. E ele tá com sono na cara dele, ó. Ele pega no meu, pega no do pai, pega no do irmão. Tá com vergonha, mamãe? Mamãe me fala. Mamãe de... Olha, tá com vergonha, amor? Mamãe diz. Bora lá, meu filho. Monta aquele negócio ali pra mim que eu já quero ver quantos que eu tô. Entendeu? Bora lá. Bora. É com você, né? É, pai, a bala se eslula, hein? Não, amor, não há. Vai, Samanta. Não, não há quantos anos? Espera aí, espera. Zerar, zerou. Quando zerar, Lufi vai. Espera aí, né? É a pilha. Oxe, amor. Cadê? Aí. Vai, Elias. Quanto? Já? 16. 16 quilos e 100 gramas. E tu, Ricardo? Vamos lá. É, pai. Faz minhas lindonas ver quanto tá pesando. Primeiro pisa. Gente, aqui, aqui eu estou com 90 quilos. Meu Deus do céu. Vai, aqui é a vida real, minha filha. Eu falo mesmo. 44 e 600. Eba! Agora é o maridão. 600, Samuel. Não. Eita. 116. Joyce, você está pesando 49. 49. Tu, 38. Eu estou com mais queimar, né? Pronto, chega, chega. Estou pesando mais queimar. Vai, amor. Agora é tu, amor. Vai. Eu já não quero fazer. Quanto? Quê? 38 e 100 presentes. 64 quilos. Agora o marido. Vamos ver. 66, neguinho. 66. Negu, tu pesava quanto? 59, é? 59. 66 quilos, mozão. Tá pesando. Pronto. Acabou. Agora eu vou guardar a minha bichinha. Como é que desliga, amor, ela? Desliga não? Desliga não. Não fica assim, ó. Aí daqui a pouco eu desliguei. Não. Não desliga não. Fica assim, ó. Ela não fica assim, pai. Zero. Fica zero. Minas, vim encerrar esse vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Boa noite. Falta o seu beijo agora. Boa noite. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Quando eu abrir a batedeira, o mix, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ai, tô cansada. Tô cansada, minha filha. Inscreva no canal, ative o sininho da notificação, compartilha esse vídeo. E a palavra-chave pra saber se você realmente assistiu esse vídeo, se você foi até o final desse vídeo, é mix. Mixer. Pronto. Se você assistiu esse vídeo todinho, até o final, tá ouvindo eu falar essa palavra, mix. O vídeo tá aqui embaixo. Mix. Comenta aqui. Bom? Beijo. Beijo, marido. Beijo, Samuel. Dá tchau, Samuel. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.